Aí Oi Boa Isso aqui é top demais pra pescar Aí ó Já achei ele ali Encontrei ele ali Já achei ele ali já Tem tipo um marronzinho Do lado de lá é o estado do Maranhão Do lado de lá é Maranhão já É do outro lado do Rio é Maranhão Do lado de cá é Piauí ó Do lado de lá é Maranhão Eu não quis ir não Estava me dó de cabeça porque tá muito quente aqui Eu não quis ir não Isso Aí que eu saí pra Eu fui com ela no mercado Saí pra fazer algumas coisas Arrumar lá a foto pra ver o vídeo É muita coisa É um gavião Mas tá bom Um beijo Mas tá ali eu te chamo Quem já viu mergulhar da gaivota Tchau Dondon Mesmo em um mar bravio Acolher seu alimento E aí Davijão Quem já viu As cores do arco-íris Que ninguém nunca pintou Mas escrito está nos céus É assim Ah não tranquilo Então tá amigo Vem Tchau 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 Tchau